E agora ó, daqui da Concha, Cusca, a gente vai direto lá com o Ramon Lisboa, que ele tá ao lado do meu parceiro Luqueta, né? Que tá lançando um novo projeto Luqueta, que tá na verdade querendo, né? Ele já é muito conhecido do público, já foi do Fantasmon, de tantas outras bandas. E ele tá com o Berguinho também. Boa tarde, Ramon. Hoje é hoje, tem que ser tanto que eu sou do Fantasmon, de tantas outras bandas. Eu já vou me jogar aqui, viu moleque? Já vou me jogar aqui. Essa rézinha vai acontecer mais tarde com vocês também, né? Mais tarde com o Queta e Berguinho, na melhor sexta da cidade, a sexta do Coronejo. Prepara, vai ser desse jeito, ó. Em fim, ói. Em fim, de ser tanto que o chicote. Eita, senhor! É a sexta mais famosa da cidade. O Berguinho tá fazendo carreira sola agora, então a sexta-feira vai ser diferente pra você, né? Com certeza, é um prazer estar cantando em Salvador, trazendo o nosso parceiro Luqueta pela primeira vez aqui em Salvador, lá no Sunset de hoje. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Esse projeto deve rodar em vários lugares aqui em Salvador. Luqueta é baiano, é de Salvador, mas faz muito sucesso fora da nossa cidade, né? Ó, tava fora há muito tempo, mas tô de volta. Coração tão feliz, irmão, de estar aqui de volta na minha terra. Alô, Alex Lopes, saudade, meu irmão. Alô, moleque. Galera, você que não conhece o trabalho do Luqueta, vai no Instagram, arroba cantor Luqueta. Salvador, vamos junto hoje, o bicho vai pegar. Com certeza, vai ser maravilhoso, a noite incrível. O Luqueta tá chegando com tudo aqui, a galera que já conhece o nosso trabalho também. Chega junto que vai ser uma noite maravilhosa lá no Sunset, hoje. É a mistura que deu certo. Ó, hoje eu quero falar pouco, eu quero dançar muito, que é sexta-feira. Então vou entregar pra vocês que Alex quer meter dança também. É com vocês, muito som, pouca conversa, que é do jeito que o povo gosta. Bora lá? Deixa eu ir com a gente, vamos lá. Perguinho. Pra galera se emocionar em casa. Joga no palácio do Luqueta. Alô, vamos lá, vamos lá. Alô, soca aí. Alô, soca aí. Alô, soca aí. Me fala, você não me ouviu. Me pediu, me usou. O prazer que você deixou em mim, matou o meu coração. Não me conta, minha solidão. Tinha carta para si. Será triste uma noite sem você. É moleque, é com essa energia que a gente vai encestando, vai encerrando esse ao vivo. E eu vou jogando daí, que eu sei que você também quer dançar. Quer requebrar. Relevando a nossa cultura para o Brasil. Para encerrar com música, e é com você, moleque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.